Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Amém. 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 Desejaria ver os óculos da fé e ser encontrado a tua imagem em Maria, seres a mãe de Jesus, seres a mãe de Jesus, que já está na fé. Como é bonita a religião, se lembra da mãe de Jesus, a mais bonita é saber quem tu és. Como é bonita a religião, se lembra da mãe de Jesus, a mais bonita é saber quem tu és. Música 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 Muito bem, começamos a caminhada para o oitavo ano. Toda segunda-feira nós estamos aqui rezando com Maria. Por isso, juntos, passamos esse agradecimento. Em pedidas graças nos damos, soberano a mim, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos legais. Dignai-nos agora e para sempre, tornar-nos debaixo do vosso poderoso mar e para mais nos alegrarmos, saudamos uma salve, rainha. Salve, rainha, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós, bradando os pecados que nos dieram, a vós, que nos dieram, que nos dieram, chorando neste parque de lágrimas. Música 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 Jesus, bendito é o fruto do nosso bem, ó pernente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, ó bairro por nós, Santo Amém, Jesus, para que sejamos dignas ao resto do Cristo. Amém. Com o campo, consagremos a nossa glória. Óbvina, Senhora, e também minha Mãe, eu te conferer sinceramente a minha emoção, eu vou, que mudou meu coração. Criança, e também minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe, minha Pãe, meu coração. Desejo que, após pertença, me compara, meu irmão Parai, me defender, como um filho venha, nossa fé Como um filho venha amado, nossa fé Ó Mãe do vosso ar, sois força e força Ó Mãe do vosso ar, sois força e força Ó Mãe do vosso ar, sois força e força Ó Mãe do vosso ar, sois força e força Ó Mãe do vosso ar Lúcada, sois força e força Ó Mãe do vosso ar, sois força e força Ó Mãe do vosso ar, sois força e força Alegria. 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 A CIDADE NO BRASIL Vejo fé de Deus, a nosso família dela leve, amor Abençoar, a nossa família dela leve, amor Abençoar, a nossa família vai abençoar Nossa Senhora vai abençoar Abençoar, a nossa família vai abençoar A CIDADE NO BRASIL